Better, 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 Better que bebe o que bebe o que bota Vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão na frente do paredão Na frente do paredão Vem com o bundão, vai com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vai com o bundão Na frente do paredão LZ no beat, já sabe que é hit Já sabe que é hit É o de Dave Vinicius, é o brabo da putaria 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 Música BWO 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 Come aí Vai vai PEDOK BWO BWO PEDOK 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 Dom VE tables da frente do paredão Na frente do paredão Vem com o bundão Na frente do paredão LZ no beat Já sabe que é hit É o D.T. Vinicius É o brabo da putaria 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 Na frente do paredão